E aí, como é que estão? Aqueles que diziam que não adiantava nada, que a gente não ia conseguir mexer com o bozo, com manifestação, já caíram do cavalo. Nós ainda não o tiramos, vamos tirar, mas nós já conseguimos fazer uma boa parte do que nós queríamos fazer. Quando começou a manifestação, quando a Paulista começou a chegar a gente, eu em cima do caminhão eu disse, é hoje que nós vamos começar a infernizar, daqui a pouco, a vida da familista. E infernizamos. Ele sentiu. Ele sentiu o peso nosso, ele sentiu o peso da bandeira vermelha. As bandeiras vermelhas de todos os matizes. E hoje, ele esperneou. Ele começou a gritar na entrevista contra a Rede Globo, contra a CNN. Ele perdeu a estribeira. É isso. Bolsonaro está louco. Veja que ali, quando ele começou a atacar a Rede Globo, vocês viram a imprensa? Não viram? Ele começou a xingar os repórteres da Rede Globo, mandou cala a boca, depois xingou a CNN. Está desesperado. Saiu na imprensa. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, os meus passarinhos e passarinhos de outros que resolveram me contar, disseram que ele estava simplesmente a poder de caixas de remédio. Ele tomou cinco comprimidos. Não se sabe do que era, mas era coisa para derrubar um hipopótamo. Era para ele estar calmo e suave. Pois, mesmo assim, ele estava uma pilha e ele reagiu contra a imprensa. Gente, mais uma manifestação e o saco dele explode. E o rabo dele arrebenta. Porque ele não aguenta mais. Ele adora o confronto. Ele tem prazer no confronto. Mas ele tem prazer também na dor. Vocês não sabiam? É. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a pessoa está com a libido proibida, quando ela está sem poder ter prazer, ela não quer só ter prazer, ela quer também ter dor. Sim, porque a insensibilidade do corpo chega uma hora que se torna insuportável. E é como uma droga. Você precisa mais e mais e mais para sentir alguma coisa, para sentir que está vivo. E Bolsonaro precisa sentir que está vivo. Então, do mesmo jeito que ele busca o prazer, ele busca a dor. Ele busca alguma coisa que seja corpórea pra que ele possa continuar. E nós estamos dando o alimento pra ele continuar. Só que é pra ele continuar no rumo da forca de Nuremberg. É pra ele continuar no rumo do bater cabeça. É pra ele reiterar os crimes. Porque ele reiterou crimes. Ele tirou a máscara. e ele gritava tá aqui, ó, filme. Chama o Jornal Nacional que eu vou mostrar que estou sem máscara. Nós estávamos sozinhos quando começamos, lembra? Inclusive, o deputado Glauber Braga ao subir no nosso caminhão, é, no nosso caminhão, o caminhão do canal, o caminhão que vocês financiaram, que o Bruno ajudou a pegar, o Glauber lembrou isso. Quando estava todo mundo quieto, o nosso canal estava chamando manifestação. E por isso, ele veio e veio de novo. Então, gente, bote uma coisa na cabeça. Nós vamos conseguir mexer com o Brasil através de democracia participativa. Através do exercício da nossa cidadania. E a nossa cidadania implica nós estarmos nas ruas. esta não é uma questão só da política da política tomada no sentido tradicional. É também uma reerotização da nação. Uma reerotização nossa. Nós precisamos também disso. Não é só o bozo que precisa sentir dor. Nós precisamos todos voltarmos a ter corpos e nos enfrentarmos com corpos. Nós não podemos aceitar que o capitalismo financeiro nos transforme em sinais eletromagnéticos como ele fez com o dinheiro. Ele desreferenciou o dinheiro e está desreferenciando a nós. Ele está nos empurrando para uma imitação do dinheiro. Nós estamos nos tornando convenções, sinais eletromagnéticos convencionais a partir daquilo que Gilles Deleuze falou. Nós estamos nos tornando cifras, em outras palavras, senhas de alguma plataforma para poder existir. A nossa ontologia está começando a ser reduzida à senha, à cifra. Nós precisamos cortar isso e nos reunirmos de corpos, corpos com poros, com sensibilidade, com dor e com prazer nas ruas. Bolsonaro precisa disso, nós precisamos muito mais. E vamos para o confronto. O confronto das ruas é necessário. E ali, quem sai vencedor é quem puder trazer o maior contingente de selvageria para a catarse da população. É por isso que nós rejeitamos. Rejeitamos essa história de manifestação regrada só pelos partidos. Como disse o Carlos Janazos quando subiu também. Lá está a esquerda canônica. Aqui está a esquerda. A esquerda reflexiva. na próxima manifestação você vai recuperar o seu corpo, você vai chamar Eros de volta. Que jeito? Você vai pegar um instrumento, uma bateria, um surdo, qualquer coisa que você tiver para tocar e você vai vir para São Paulo para tocar no caminhão. No caminhão da esquerda reflexiva. mas não só. Você vai trazer faixa, você vai trazer fantasia e você vai andar junto com o caminhão para a gente preparar o nosso bloco. Você está convidado. Você está convidado porque você é o dono do canal. Você é o canal. Você vem e toma posse. O microfone está lá na mão da Mariângela para você pegar, para você falar, para você filmar. você, nós todos, nós vamos fazer história, nós vamos derrubar esse presidente, nós vamos reeducar esse cara para que ele aprenda a nunca mais mexer conosco. Tem um pessoalzinho aí, você sabe já, financiado, financiado, bagulho bochecha. Está lá o 247 do bagulho bochecha, que ele trabalha em conjunto, bandidos, dizendo que o Lula não caiu na armadilha das manifestações. Foi bom ele não ter ido, porque seria uma armadilha. Armadilha? Armadilha por quê? Quer dizer, se ele vai, o Bolsonaro disse que as manifestações seriam lulistas. O Bolsonaro iria dizer isso, então seria uma armadilha. Olha, olha, o Bolsonaro disse isso, ele indo ou ele não indo. E todo mundo sabe que lá, o componente lulista é menor. Ele não foi, porque ele não vai. esse é o problema. Ele está noutra, ele não quer mais o exercício da cidadania, porque esse exercício da cidadania incomoda todos os partidos, não só a direita. Então, esse pessoal que é financiado para ficar aplaudindo como gado político, ele não gosta, mas nós não estamos nem aí, porque o nosso espaço está lá e o pessoal nosso, você que está aí e que é do canal, você vai, você se organize para vir na próxima. Venha, traga a sua fantasia, sua faixa, traga o seu instrumento, nós vamos fazer barulho e nós vamos fazer selvageria total. É simplesmente aquilo que você viu. Tem a gente que subia ali, subiu padre, subiu índio, subiu negro, subiu branco, subiu amarelo, subiu a moça da palestina, subiu o grupo LGBT, subiu gente de partido, subiu gente do PT, do PSOL, subiu o demônio. Ninguém vai nos segurar mais. Aqui, a gente pode fazer a reflexão e ir lapidando com os livros o nosso discurso. Mas lá é a hora da catarse, é a hora de dizer para o Bozo o que muita gente chegou ali e falou. Bozo, e xingou. Era simplesmente um momento de vingança pelos mortos, pela desgraça que ele vem nos causando. Não vamos perdoar. Nós não vamos perdoar. gente, a revolta do Bozo hoje na imprensa mostrou que nós pegamos no lugar certo, pegamos na jugular. O bicho está gemendo, o bicho está estrebuchando. E amanhã, amanhã é dia de live. uma live fantástica porque estará na CPI o homem que trucidou, o homem que comeu a mulher do presidente. E nós vamos estar lá junto com o Capricha Renan. Daqui a pouco a gente volta. daqui a pouco a gente volta.